Olá André, muito boa noite pra você. Pois é, uma abordagem que terminou mal pra pai e filho ali na comunidade do Vietnã, no bairro de São Martim, depois que eles foram abordados por policiais da Cavalaria da PM, que desconfiaram daquela dupla dentro de um táxi. Dentro do carro foram encontrados pelos policiais vários cigarros contrabandeados do Paraguai. Já naquele momento, o dono do táxi, que era o pai desse jovem, um homem de 48 anos, ele disse e admitiu que sim, estava levando, transportando aqueles cigarros com o intuito de vendê-los. Mas isso é uma prática ilegal aqui de contrabando e por isso mesmo ele já recebeu voz de prisão. Mas na casa desse taxista, lá na UR6, no Ibura, os policiais militares encontraram uma quantidade muito superior de cigarros contrabandeados do Paraguai. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o comandante da Cavalaria da PM, Tenente Coronel Gleidson Carvalho. Quando vocês chegaram na casa, que quantidade foi essa que surpreendeu até os policiais e o que mais foi encontrado na casa? Boa noite. Boa noite. Na casa foi encontrado 8.500 maços de cigarro, além da apreensão dos 2.100 maços que estavam dentro do veículo lá na comunidade do Vietnã. E depois, com a abordagem no interior da residência, foi encontrado um revólver calibre .38 com 5 munições intactas. O que ele falou, o taxista, sobre a posse de todo esse material, tanto da arma quanto a quantidade muito grande de cigarro? A arma não se justificou, mas a quantidade de cigarro ele disse que estava comprando do Paraguai e que estava contrabandeando. Eles foram levados para onde depois desse flagrante? Eles foram conduzidos à Polícia Federal, juntamente com todo o material, onde foi feito o auto de prisão em flagrante para pai e filho. Eles foram levados para a Polícia Federal, que é quem compete essa investigação, já que é um crime de contrabando. E qual foi a origem, o destino, perdão, melhor dizendo, e qual foi o destino de todo esse material? Todo o material foi entregue à Polícia Federal, onde foram realizadas as ouvidas durante o flagrante. E por ser um crime federal, é de competência da Polícia Federal. Por isso, todo o material, todos os cigarros apreendidos e os suspeitos foram conduzidos para lá. Muito obrigada por suas informações, Tenente Coronel Gleitson Carvalho, da Cavalaria da PM. Mais de 216 mil unidades de cigarro retiradas de circulação, André, nesse mercado milionário, que é o mercado de contrabando de cigarro. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ibope, no ano de 2019, 57% dos cigarros comercializados aqui em Pernambuco tinham origem ilícita e a maioria do Paraguai. A gente sabe que não é só o crime de contrabando, é um crime que alimenta toda uma outra rede de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção de agentes públicos. Então, é por isso que a polícia, quando encontra um flagrante desse, faz questão de levar todo esse material e os suspeitos para que respondam por esses crimes na polícia. E foi o que aconteceu. Pai e filho foram ouvidos na sede da Polícia Federal, foram autuados em flagrante o pai, que não teve o nome divulgado, por transporte e depósito de cigarro contrabandeado, além da posse de arma. E o filho dele foi autuado apenas pelo crime de contrabando. Os dois seguiram para audiência de custódia. André. Obrigado. 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 Obrigado.